Então vamos lá, você acabou de fazer a super promessa, deixou aquela super promessa plausível, mas só que agora, intuitivamente, você fala, então tá bom, agora chegou a hora de eu falar o preço de quanto custa isso aqui. E aí a resposta é não, a resposta é não por quê? Chegou a hora de você contar uma história. Isso é muito, muito, muito poderoso, gente, porque a história, ela cria um ponto de conexão entre você e a sua audiência e o seu possível prospecto, o seu possível cliente, o seu passageiro. Então essa história, ela cria uma conexão. Ele fala assim, poxa, essa pessoa que tá me vendendo, ela é como eu, ela tem a sua história. E aí é a hora de você contar a sua história, claro, de forma breve e resumida, contando os pontos principais. E eu recomendo que você conte qual é o motivo que fez você chegar até aqui. Ah, mas é que eu trabalhei por muitos anos em uma outra indústria e eu não gostava do que eu fazia. E aí chegou o momento que eu sempre sonhei em trabalhar com viagens. E aí chegou um maluco, muito louco na internet, eu vi umas lives dele, gostei. E aí depois ele ofereceu um curso e eu acabei fazendo o curso dele lá. E aí até por isso eu tô aqui com você hoje. Ele vai falar assim, nossa, olha só que interessante. O ser humano, ele ama a história. E eu quero que você utilize a sua história de forma íntegra. De forma íntegra, não minta. Não, não minta nunca. Integridade acima de tudo. Utilize a sua história pra criar esse ponto de conexão. Se você estiver fazendo posts no seu Instagram, coloque histórias, coloque pontos de histórias. Tire fotos suas e coloque histórias. Pra que a sua audiência, pra que a pessoa que você esteja vendendo, ela entenda, ela assimile que, poxa, você tem uma história. Olha só que legal. Então, recapitulando aqui, jornada do herói, o inimigo comum, algo que as pessoas possam criar essa conexão, algo íntegro de novo, tá gente? Que seja íntegro e realmente tenha acontecido com você. Não vai inventar que você teve um chefe mala se você não teve, tá? Não inventa, não inventa a camada de integridade aqui. Ou então, a grande ideia. Quando você teve a grande ideia, algo aconteceu e você teve ali uma grande ideia.